Alexandre XRE300 Houve um acidentezinho aqui A CIDADE NO BRASIL Rodovia BR-101, carro do Santo Agostinho 8 de janeiro de 2022 Esse vídeo vai estar lá para depois do São João um bocado A CIDADE NO BRASIL Se você presenciar um acidente assim Uma rodovia deserta, sem ninguém ajudando Pare e ajude Se você puder ajudar Mas se você já viu que tem gente lá Não pare Não fica aglomerando Além de atrapalhar Ainda pode provocar outros acidentes E aí A CIDADE NO BRASIL E aí 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 A gente prepara aí que pode ter algum salavão com aquele Até olhar aqui, olha ali, aqui no meio está melhor A gente vai em frente, é? É Eu estava com a outra mão que eu sempre seguro e solta A gente vai começar a bexiga, ainda mais eu estava aqui, olha Segurando Vai lá da bexiga Haha, mano Sei que o carro sai da frente Aqui já estamos em Jaboatão dos Guararapes Vamos lá, vamos lá Pra lá Viva Ah, aqui sempre alaga quando dá aquela chuva forte Essa descida aqui Aqui é sua carreira Eita bichinho Tô solta rapaz Não dá tempo de respirar Agora a maneira que tu vai entrar aí né Não, vou entrar nessa velocidade que eu vou Se segura Se segura que eu vou entrar com tudo Se ia passar direto? Se segura que eu vou entrar com tudo Hahahaha Hahahaha Tá fechada não Bota ali ó Ele não entendeu não Se ele quiser vir pra cá não tem problema não A gente está sendo por aqui Então ele vai Posso descer? Pode Só de bola meu velho Só de bola meu velho Tchau Tchau Tchau